It's all about patience O amor é tão perigoso O amor é tão perigoso Canto o beijo é pro macon Nunca até consigo falar não Foi pior que a dicção Com o boss sempre foi muito cool Pois tá mal acostumado Minhas amigas vão pão por rua Mas não nunca merecem Móra e quinta consegue ficar com o bó Sempre bota brinca com o meu coração Por a mente vale muito mais Mas por a coisa que insatisfeira Móra e quinta consegue dormir na bó Contar mentiras e jovem dentro dos outros Não sabe muito bem manipular E falam baby girl Um creio cheio acredito que muda Pra botar roupa seu Fala que tô na cãe, tô na cãe, cãe Na boa armadilha Tentra o correu que está em trás 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 Mas por a coisa que insatisfeira Móra e quinta consegue dormir na bó Contar mentiras e jovem dentro dos outros Não sabe muito bem manipular E falam baby girl Um creio cheio acredito que muda Pra botar roupa seu 40? Fala que tá em cima Tô na cãe, tô na cãe, cãe Na boa armadilha E falam baby girl Um creio cheio acredito que muda Pra botar roupa seu Fala que tá em cima Fala que tá em cima Na boa armadilha O amor é tão perigoso Eu canto bem, esquivo uma água Mas nunca tá conseguindo flow, não Nunca tá conseguindo flow, não